Abertura Já ganhou, já ganhou! Vai, vai, vai! No início do jogo aí, a equipe do Red Bull Rangel já abre o placar aí 1 a 0 Só são desculpentes Calma, calma, calma Calma, calma Para pra cima de fornindo Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Aureol é férias, hein Aureol? Sempre participando aí das nossas transmissões aí. Obrigado aí, Ariel, é top graças a vocês aí que só tem jogador fera aí participando aí das nossas transmissões, daí fica fácil. Ai, pessoal, a câmera caiu, pessoal. E acaba de chegar aqui Carlos Santos, o narrador oficial aí da futebol JPA, mesmo machucado, mal-estar aí, veio comparecendo aqui, prestigiado. Segura ela aí, pô. Mas hoje não vai dar pra ele narrar, Ariel. Mas se ele vai jogar isso amanhã aí de noite, vamos estar lá narrando você jogar, hein. Ele narrando e eu gravando. É um prazer estar lá narrando lá, né. Curtindo lá o gol do Ariel. Tô recomendando aí, pode? Fica à vontade aí, viu? Fica à vontade. Fazer estrada, gente aí. Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. 1, 2, 3, 4, 1. Fala que ganha, fala que ganha. Fala que ganha. Fala que ganha. Fala que ganha, 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 fala que ganha, fala que ganha. Fala que ganha, fala que ganha. Fala que ganha, fala que ganha, fala que ganha. Fala que ganha, fala que ganha, fala que ganha, fala que ganha. Fala que ganha, fala que ganha, fala que ganha, fala que ganha. Fala que ganha, 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 fala que ganha. Ei! Escalou! Vai! Vai, parceiro! Isso! Isso! Trabalho! Ei, vai, vai! Ei, tem três caras! Ei, tem três caras! Vai, vai! Vai, vai! Isso! Isso! Filha, filha, filha! Isso, cara! Não, 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 não! Ei, filha, filha! Ei, filha, filha! Filha, filha, filha! Vai-se embora! Boa! Boa! Bora, tá bom! E aí, fora! Vai, vai! Nossa bola! Fora! Toma! Pega a bola! Pega a bola! No meio! Vai no meio! Henrique tá voltando, velho! Rapun! Sai! Vamos escalar! Vai no escalar! Vai no escalar! É assim, pô! Calma, pô! Vai, mano! Vai, velho! Vai, Ju! A cabeça é assim, hein! E aí, cabeça! O que tá ajudando? Ei, hein! Calma! Ei, na hora... Boa, hein! Boa, hein! Boa! Vamos escalar! Ei, eu quero dizer o que eu queria dizer! Boa! 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 Fechou, fechou! A bola é isso, eu vou ficar aí. Foi uma bola. Foi uma bola, foi uma bola. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Essa bola, essa bola, vamos pegar. Calma, calma, pode achar que acabou. Tem que descer de coxa, calma. Tem que descer de coxa, calma, pode achar que acabou. Tem que descer de coxa, calma, pode achar que acabou. Tem que descer de coxa, calma, pode achar que acabou. Próxima falta é o shootout. Ele está no banco aqui, está com chuteira ele, chuteira e uniforme. Momento em que estourou as faltas do Red Bull e a shootout para a equipe do Manaíra. O senhor joga a bola? Opa, 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 aqui, ó, aqui, ó. Calma, calma, calma. Aqui, ó. Vamos! 2x1, hein? A equipe do Manaíra chega ao primeiro gol aí é pra alto Ei, ei, ei! Vai, Rio! Com gol! Com gol Ei, ei, ei! Diego! Eita, bota, 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 bota! Goool! E ele tem 5 minutos para chutar a bola, o goleiro defendeu, deu rebote, continua o jogo, entendeu? A não ser que fosse disputa para o shootout, aí era 5 segundos, chutou, acabou o tempo e perdeu. Mas em jogo a bola continua. Não, 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 não. Fisou na bola. Fisou na bola. Fisou! É meu! Fisou! Fechou! Fisou no gol! Fechou! Calma, velho, calma, vamos, vamos, vamos. Calma, velho, calma, velho, calma, velho, calma, velho, calma. Calma, 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 cal Oh oh, fecha o cara! Tô botando direto! Calma, calma! Calma, calma! Não fecha a cor, João! Eita, fecha o seu! Ei! Calma, Henrique! Pra trás pode jogar! Calma, olha a bola! Essa animação do caralho! Vai jogar a bola! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! A frente, oh! Jó! Jó! A sua arreta vem! É assim! Obrigado, hein, Focão! Boa, boa pai! Boa, boa! Bora, bora! Cada um na sua, hein? Bora, bora, hein? Bora, bora, bora! Não, não, vai não! Bora, bora, bora esse dinheiro, Matheus! Dá o carrinho de cego, né? Vinha, vinha! Dá o carrinho de cego, né? Bora! Vinha, vinha! Bora! Opção, opção! Devagar, calando! Devagar, calando! Viva, Felipe! Viva! Viva! Fiz um gol ele, hein, cara? Vamos lá, vai me no ver... Pois é bom? Aí no meio, né? Ikei! Oii! Aí não, é a solta, hein! Vai entrar aí! Vai entrar aí, vem! Aí, vem ali! Bate vendeu, bate vendeu! Bate vendeu! Vem! Vai! 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 Boa, Cleide! Boa! Ei! Caralho! Vamos lá! Ajuda! Ajuda! Calma! Calma! Boa! Calma! Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai Entra a porta! Vem! Ascura! Põe! Pus, a porra! Põe muita daí, põe! Vem! Põe muita daí, caralho! Vai! Vai, vai! Põe, vai! Põe, vai, vai! Vem! Põe, vem! 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 Ei! Ei! Volte! 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 Certo! Valeu! Você está dizendo? Falando o que? Ele fez três jogos! Boa! Cleitão! Cleitão! Você está no zagueiro! Vou fazer o que? Vou fazer o que? Vou pegar o seu lado para eu chocar o mundo! Ei! Vai! 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 Você da zaga é ele que se torna, parceiro! 5x1, Oriel! 5x1 para o Red Bull! Boa! Boa! Fala aí desde! Fala até que o boloeiro, mano! Fala até que o boloeiro! Si, cara! Filho! Sim! intoeguei, filho! Só de coxa! Bolsonaro vai! Vamos, vamos! Vamos você,fighter! A birthução do Boloeiro! Vamos embora, Luiz! Vem! Vem, caralho! Vamos jogar, vamos jogar! O cara é do lado, prefere passar o jogador. O que a gente vai? Cansado ali, defendeu o goleiro da equipe do Manuíra. Vem! Que habilidade desse jogador! Que habilidade desse jogador! Muito habilidoso o jogador nesse tapete! Pete, hein, Júlio! Quero passar a mostrar mais a um, hein! Tá bom o campo, hein, Carlos! Tapete aqui, ali na PH12! Cala lá, velho! Mas é foda, velho! Pega em cima, pega em cima, aí! Pega em três! Nossa! É, Jô Boy! É, Aurel, Jô Boy! Camisa 11 da equipe do Red Bull Regel. Ele com a bola aí, ó! Ele que teve passagem pelo Botafogo! Auto Esporte! Trabalha a bola, velho! Trabalha essa porra, essa bola! Estava atuando no campeonato, mano! Na equipe do Souza! Ai, tu não consegue trabalhar a porra dessa bola! Vê se a bola se gafar! É o meio, é o meio! Ai, ai, opa! Joga muito, Aurel! É liso, ele! Aí, o Hugo com a bola também, que é um garotinho pra ser bom de bola esse tal de Hugo, viu! Agora, imagina um ataque com o Jô Boy e Aurel, hein! Aurel, ele que foi o artilheiro da Copa Seleções de Bairro 2019, viu, Jô? Fera ele, cara! Ele tá em campo aí, pode ligar a câmera que sai gol! Ele, meu amigo Gustavo, gosta gol, hein! Eles gostam de fazer gol, hein! Eles gostam de fazer gol, hein! Matheus! No meio, Matheus! No meio, cara! Aqui, no meio! Puts! A equipe do Rio de Janeiro também, Jô, ele tem o Preto, né? Mas, com o Preto Gol... Preto Gol, ele que atuava na Seleção do Cristo... Eu quero que tá terminando o número 14 aí da equipe do Red Bull... Ah, então foi isso mesmo, cara! O Oriol tinha perguntado aqui! Muito bonitinho! Isso aí, ó! Com a bola agora, nesse exato momento, é o Jefferson! É ele mesmo, Oriol! Preto gol lá no gol do Red Bull! Jefferson, ele também que atuou na Autosport... Tem bagagem também esse moleque aí, hein! O Jefferson! É o Jefferson! Isso aí, com um visual diferente... É o que você passa pra fazer uma coisa, hein! Olha, a gente começou agora, pô! Pode ficar carregando, pô! Tá pegando, tá pegando, Diego! Vai, Diego! Vamos lá, velho! Vamos lá, pô! Vai, vai, vai! É o visual do Jefferson, hein, viu, aí, ó! Deixando o cara aí pra você, ó! O Jefferson, ele que... O campeão pela equipe do... Do Real Jampa, campeão nordestino, pra essa nordeste... Olha aqui, pô! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vem, vem, vem! 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 Caralho, velho! O time parou geral, pô! Tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! Tá com raiva aí! Não é não, velho! Vai virar, pô! Um cara não... Um jogo desse, pô! Sai jogando pra esse cara aí! Vem, vem, vem! Oxi! Chocs! Chocs! É, mexe aí, pô, velho! Oi! Opa! Dê ito! 快 velho lá, fried! Na boa, 오i! Tá, irmão! Vemunivers San Becauseu. Vem! Aooooo! A boa sai! Vamos fazer uma canção lá! Vai quando probably dá aienla à var думаю! A minha SAIA! Vai�, sai sai! Mas corta! Mas corta! Vai! Vai! A Jan ręna... A to aleites San Becauseu, se for ir ao meio da... Tama, essa batida! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aqui, aqui! Aqui, aqui! Pega! Vai! Vai! Vinha! 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 Vai! Vai, velho! Tá com tudo em baixo, hein, meu irmão? Nossa! Deixa lá o cachorro aí, velho! Vem! 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 José Júnior aqui mandando um abraço para você, Carlos, falando que você é show, José Carlos. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo carinho, José Carlos. Pulsou na perna direita, uma pancada ali no meio do goleirão e chegou a beijar a trave, viu, Júnior? Belo chute, hein, Carlos? Belo chute, diminuindo, fazendo terceiro aí para a equipe do Manaíra. Placar cinco para a equipe do Red Bull, três para a equipe do Manaíra, hein? Um momento que estoura, hein? Mais uma foto agora da equipe do Manaíra, estirante para a equipe do Red Bull. E aí, velho. Seis é três. Seis é três. Bora pro Betão! Bora pro Betão! Bora pro Betão! Impressionando a equipe do Manaíra, viu, Júnior? Chegando, hein, Carlos? A melhor no segundo tempo, hein, a equipe do Manaíra? Ai, ai, é o mesmo, hein? Para aí, Valgão, para aí. Boa, pessoal. Boa, cara, vai tentar a boca, galera. Vai aí. Vai, Valgão! Boa, Dilma, se não. Boa, Dilma, boa. Boa, Dilma, boa. É, vai, vai. É, vai, vai. É, vai, vai. É, vai. Que jogo é esse, Júnior? 5x4 O jogo do Rogel, é isso mesmo, Júnior? O 4º gol é a equipe do Manaira Pode chegar, um empate Calma, calma Final de jogo aí, galera Obrigado aí pra quem tava acompanhando Quem curtiu, compartilhou aí E interagiu com a gente aí Um abraço Até a nossa próxima transmissão aí Tchau Tchau Tchau